Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com o tema de nós, um nós importante para o serviço de bombeiro, para quem gosta de cortar árvore, tá bom? Fazer arborismo também. É a volta da ribeira. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a volta da ribeira. Legal pessoal, então eu vou passar hoje a volta da ribeira utilizando aqui esse tronco, tá bom? É um tronco de pinheiro aqui. A volta da ribeira é um nó de ancoragem, tá? Então eu vou fazer pelo chicote aqui que está na minha mão, legal? Como é que ele é feito? Ele é muito simples. Eu vou pegar o que eu quero, o ponto que eu quero fazer a minha ancoragem e vou laçar esse ponto aqui, beleza? Olha lá, o chicote está aqui na minha mão direita e a corda está aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma quantidade razoável da corda aqui que vai para o chicote. Aqui, ó. Beleza? Depois que eu pegar e fizer uma boa puxada, eu vou pegar essa corda que vai para o chicote e vou passar ela por baixo da outra corda. Ok? Então olha lá, ela está por baixo, como vocês podem ver aqui. E aí eu vou simplesmente voltar com ela por cima dessa vez, caindo à direita da corda que está mais à direita. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa corda que está no chicote e vou laçar a corda da direita, ou seja, a corda que é do próprio chicote. Quantas vezes? Cinco vezes. Ó, vem aqui, laço, pelo menos cinco vezes. Ok? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a corda que desce, essa que está na minha mão aqui direita, e vou puxar. Conforme eu puxo, vocês observam que a volta da ribeira, ela começa a subir e vai na direção do ponto de ancoragem. Olha lá. Quando ela chega na árvore, como vocês podem ver aqui, está um pouquinho... Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Aqui, ó. Aquelas voltas que vocês deram, elas vão encostar na árvore e vão travar essa corda tensionada e não vão permitir que ela solte. Legal? Então eu vou girar aqui um pouquinho para vocês verem. Ela vai ficar o quê? Olha lá. Ela vai ficar em contato com a árvore e não vai permitir que o nó desfaça. Outra coisa que é importante é que essas voltas, elas estejam bem distribuídas ao longo do tronco da árvore para que todas elas tenham contato com o ponto de ancoragem. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A volta da ribeira, como vocês puderam ver, é um nó fácil e é um nó importante, principalmente quando eu tenho que lançar essa retinida e lançar uma furquilha ou algo parecido. Ok? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilha com o amigo aí, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, inscreva aí no vídeo ou até mesmo mande um e-mail para mim. É contato arroba victorcarvalho.net Não deixe também dar uma checada no meu site, que é o www.victorcarvalho.net, ok? Então um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho